Em Morada de Santa Fé, Cariacica, a linha férrea desativada se transformou em uma verdadeira cracolândia. Quem denuncia são os moradores que estão cansados de serem vítimas dos criminosos. A rotina até foi alterada e até estão acontecendo mortes no local. Igrejas encerrando suas celebrações mais cedo. Comerciantes sofrendo assaltos constantes. Essa é a situação do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. A insegurança é tão grande que os moradores têm medo de se identificar. Para mim é um momento de muita tristeza de estar assim, saindo do portão, perdendo o celular. Comerciante é prejudicado, porque eles atacam mesmo, então não adianta os comerciantes, eles andam com medo também. Na última quinta-feira, este homem foi morto. Ele trabalhava em uma serralheria em Novo Brasil e vinha ao bairro para consumir drogas. Uma atividade frequente que acontece na região. Segundo moradores, um dos principais problemas da região é este espaço, cortado por esta linha férrea desativada, que divide Campo Grande e Morada de Santa Fé. Muitos usuários de drogas ficam no local, que já é conhecido como a Cracolândia de Campo Grande. Antes era a boca de fumo, hoje a Cracolândia, aqui de Morada de Santa Fé, Campo Grande, que é o maior polo comercial de Cariacica, Campo Grande, tem uma Cracolândia. E a gente tem ali aproximadamente de 40 a 50 usuários de drogas. E a gente tenta fazer um trabalho social, entendeu? Enquanto comunidade. Mas infelizmente, né? Essa onda está no Brasil todo de violência, de drogas, né? E a gente fica muito preocupado. Durante a gravação, a polícia estava no local. Mas os moradores afirmam que quando os militares deixam o bairro, os usuários retornam ao consumo de drogas sem nenhum pudor. Quando a polícia passa, eles se escondem. E quando a polícia sai e vai embora, eles atacam. A viatura não é que ela não passa, ela passa. Mas quando ela acaba de passar, acontece um assalto. Porque do mesmo jeito que a polícia vigia eles, eles também vigiam a polícia. Então, fica difícil. Recentemente, esses moradores tiveram membros de suas famílias assaltados. Aparelho celular é o principal alvo dos bandidos. Nós vivemos hoje aqui uma onda de violência. Onde nós estamos nos sentindo abandonados pelo poder público municipal e estadual, principalmente pela falta de segurança. Então, nós temos tido onda de assalto, roubo de residência, de comércio. Pessoas, as nossas crianças sendo ameaçadas, né? Nós não podemos, perdemos o nosso direito de ir e de vir. Bom, o nosso sentimento aqui é como se a gente estivesse dentro de um presídio, né? Alguns moradores aqui já colocaram grades, né? Recentemente, nas suas casas. Da 10 horas da noite, não querem mais sair de casa. As igrejas estão acabando os cultos cedos, né? Para que as pessoas conseguem chegar em casa cedo. Então, a gente está, estamos assim, praticamente num presídio. É uma situação complicada, né? Olha, a Polícia Militar diz que faz o policiamento preventivo no bairro e que só pode deter pessoas em flagrante quando há crime. E não apenas porque está em situação de rua. Já a Prefeitura de Cariacica diz que o trabalho de abordagem é diário na tentativa de reintegrar as pessoas em situação de rua às famílias. E que o município não diferencia quem é usuário de drogas. A declaração é voluntária e a pessoa, então, é encaminhada para os serviços de saúde. A gente espera que agora, com essa reportagem, esse serviço seja intensificado.